Vá para casa! Apanha! Quer-te boa-se? Não na cama! Vá-se a deixar para casa que agora vão levantar o balão ao meu assento! Venha-me a voar, tisina! Venha-me a voar! Vá, filho, solta a panha! Eu quero que o balão de seis mil anos e não vou nos ver... Ai, malas, soltinha! 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 Ai, caravinho, lava-te, lava-te! Pião, cara! Passa-te já para casa, Paixópolis! Olha, Caixópolis, que eu não posso pegar Caixópolis! Já para casa, Paixópolis! Apanho? Ai, meu Deus, eu te apanho! Ai, meu Deus, eu te apanho! Meu Deus, eu te apanho! Vai, Caixópolis!